Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então bora pra mais uma. A Velha no Quintal Quase toda a minha vida vivi em uma casa antiga com espaços extraordinariamente grandes, ao longo dos quais se estendiam caminhos imensos que levavam a lugares escuros e cheios de mistério. Lembro-me que todas as noites eu ouvia passos de seres estranhos que às vezes riam e pareciam conversar entre si. Quando criança, nunca tive medo desses eventos paranormais, achava que isso era algo normal de adultos, mas à medida em que fui crescendo, percebi que nenhum membro da minha família os percebia, apenas eu, foi aí que comecei a sentir medo. Comecei a ter sonhos assustadores, que mudariam completamente minha vida. Eu não sorria mais e tinha medo de sair de casa. Certa noite, eu tive um pesadelo com uma velha, eu a vi a caminhar à noite com seu cachorro ao longo de um caminho daquela casa antiga. Então eu vi claramente quando aquela mulher entrou em meu quarto e me convidou para sair de casa. A velha disse que todos estavam preocupados com a minha ausência e queriam que eu voltasse a passar as noites com eles. Aquele sonho foi tão real que senti quando a velha tocou minhas mãos, o que me fez acordar assustada. A noite estava fria e eu saí da cama para ir buscar água na cozinha. Eu tinha o costume de olhar pela janela e naquele dia não foi diferente, no entanto, quando olhei, vi que no quintal havia alguém, cheguei a esfregar os olhos para ter certeza de que não estava vendo coisas. Foi então que vi a velha do meu pesadelo, ela estava estendendo a mão e dizendo, e vem, que saudades. Percebi que aquele sonho era real e algo misterioso cercava o caminho da minha casa. Com medo, voltei para a cama e depois de várias tentativas consegui adormecer, mas novamente a velha entrou em meu sonho. Senti que ela voltou ao quarto e com voz rouca me disse que deveria acompanhá-la até o quintal. Ao ouvi-la tão perto de mim, acordei com muito medo sentindo que estranhos calafrios percorriam meu corpo e percebi que a luz do meu quarto estava acesa. Tentei-me acalmar pensando que minha mãe poderia ter entrado no meu quarto e acendido a luz. Mais tarde, perguntei a ela que me disse que não, ela não havia entrado em meu quarto naquela noite. De repente, meu corpo estremeceu e então percebi que algo paranormal estava acontecendo na minha casa. Fiquei atordoada, sem saber o que fazer porque me senti presa em um cenário horrível como aqueles que só existem em histórias de terror. Os dias foram passando e deixei de ir ao quintal, pois naquele local eu ficava vendo a velha me chamar, o que me enchia de medo. Quando minha mãe percebeu que algo estranho estava acontecendo comigo, ela quis me ajudar espiritualmente, no entanto, ela nunca imaginou que isso incomodaria ainda mais os seres estranhos. Ali haviam muitas perturbações, o clima era estranho, sempre pesado e triste. Havia muitos espíritos que rondavam o local, espíritos ruins. Com o passar dos dias, a velha amada o sonho ficava cada vez pior, ela dizia que queria me entregar ao diabo. Todas as noites, minha mãe cuidava de mim, sabendo do perigo que eu corria. Um dia, quando o sono a dominou, a maldita velha apareceu de novo e começou a me chamar para ir até o quintal e eu comecei a andar em sua direção. Era como uma espécie de transe, eu não queria ir mas meu corpo não me obedecia. De repente minha mãe acordou, com um crucifixo na mão ela correu para me resgatar e aproveitou para derramar água benta sobre a entidade do mal. Quando a velha sentiu aquele líquido, ela se transformou em um monstro horrível que desapareceu em segundos. No dia seguinte, quando os espíritos malignos chegaram, eles não esperaram a recepção que minha mãe e um padre haviam preparado para eles. Naquela noite, por meio de um ritual de exorcismo, minha casa foi libertada daqueles terríveis seres do submundo. Hoje esse caminho é conhecido como o caminho dos espíritos e felizmente posso dizer que o pesadelo acabou. A velha, que me visitava à noite, para entrar em meus sonhos e me assustar, nunca reapareceu. Fim Se gostou, deixa aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal.